Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal. Estamos aqui, mano, na área 011, a lista mais rápida de São Paulo. Eu vou gravar dois vídeos pra vocês hoje. O vídeo, o Jetta andando com a nova configuração, tá lá o pneuzão Toyo. E também vou gravar um pouco de como funciona essa área 011, onde tem uma lista. É igual o Street Outlaws lá do Discovery Turbo. São os carros mais rápidos de São Paulo, uma lista vai subindo, descendo e assim vai. Hoje, eu vim testar, só que eu vim por etapas pra testar o Jetta. Tá vendo lá atrás tem um polo? Opa! Aquele polo é o que eu vou correr primeiro. É um ponto zero, tá com o piggyback da Torque One e tá envelopado pela Autark. Depois, a gente vem e eu vou correr contra o Jetta. Opa! Que tá, acho que com downpipe só. Obviamente, esse é o meu. Opa! Tem um mapa de motor, câmbio e o pneuzinho melhor. Depois, eu vou correr contra o Camaro. Opa! Chega! O Camaro. Chega! O Camaro do Hobbit tá forte também. Acho que ele mudou o mapa, escape, nada tão demais. Tá na etapa. Ali tá mais fácil, porque é um carro 1.0. Não tem graça. Depois, a gente vem pra um Jetta que tá quase igual o meu de potência. Eu tenho vantagem no câmbio. Mas tudo bem. O que importa é a gente treinar, né? Então, vamos treinar aí. E é isso aí. O pessoal tá lá embaixo. Já já a gente vai pra pista. Vamos gravar de dentro, de fora, de lado. De tudo pra vocês poderem ver. Se eu levar um Camaro, eu já vou feliz pra caralho pra casa. Putz! Putz! Estou lascado! Metinha de 300 likes pra ajudar o tetraplástico mais rápido do Brasil a chegar a 100 mil inscritos. Eu conto com você. Já se inscreve aí também. No Instagram a gente já postou... Nem começou de jeito de ter feito. A gente já postou 20 corridas. Se eu estivesse seguindo lá no Instagram, você já saberia tudo antes. Então, é isso aí. Bora preparar. Terminar de preparar o carro. A gente lavou o carro, deixou zero guardadinho na garagem com capa ontem. Chegou aqui um vento da porra, toda areia. O carro tá imundo. Acontece, né? Vida de aleijada é foda, velho. Vida de aleijada é foda. Rapaziada, já tirou um boné. Vamos pra pista agora. Queria agradecer em especial. As e acessórios, um kit, a Torque Work preparou meu carro, a Autark que vai envelopar, a WZC, a West Zone. Que é a época que cuida da manutenção do carro. Vamos pra pista primeiro contra o Polo. Já tá liberada a pista lá pra gente. Vamos testar, tô ansioso. Toda vez, mano. Toda vez que eu vou correr, eu fico com frio na barriga. Começa a ver. Vamos com uma dor e assim, velho. Bora. Chegou a hora de ir pra pista. Tô ansioso pra caralho. Vou correr contra o primeiro contra o Polo. Seja o que Deus quiser e bora. Vamos pra pista. Como a gente tá sem o controle de tração, eu vou tentar ver se eu consigo aquecer um pouquinho. Pra ver se o controle de tração não segura tanto e na pista não sofra tanto. Vai esquentar ali. Não sei. Não sei. Caralho, Mauro, que é bravo. Porra. Não deu pra pegar a fração, galera. Comecei a cantar, ele travou. Ele vai cantar de novo aqui, né? Bom, levamos o Polo como esperado. Olá, o Alex. Opa! Vamos pra segunda passagem e agora contra o Jetta. Talvez não. Galera, vai pra mim. Senão Camaro preto! Senão Camaro branco! E vai levar essa senhora dos senhores! Só não curteu pra esse trem aí, achatando assim o cara. Bora! Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É... Eu conseguiria fazer aí Na casa dos 9.5 Acredito eu 9.4 9.5 A melhor passagem hoje Foi 9.9 O problema Foi a Controle de tração Então lá Acredito eu Que se Deus quiser agora O carro vai andar bem Primeira vez que eu desligo Controle de tração Desde que eu mudei O remap do câmbio Então Vai ser meio ousado Desligar o controle de tração Na hora de correr Com outro carro mais forte Mas Descubriremos né Bota Chega a nossa vez ó A terceira luz laranja A do meio Tá vendo ó Vai acender as duas primeiras Quando acender Acendeu as duas primeiras Você vai olhar pra penúltima luz laranja Quando ela apagar Você larga Olha só pra ela Quando ela apagar Você mete o pé Não olha o farol inteiro Que você vai se perder Só pra essa luz Quando ela apagar Você some Fechou Obrigado mano Aí galera Sempre bom aprender né Com quem manja mais É verdade Quer dizer Às vezes não Alex André Vocês estão vendo esse vídeo aí ó Eu tô aqui Muito obrigado mano Por terem vindo Vocês são foda De coração mesmo Eu desliguei o carro galera Perdi o controle de tração Então Agora a gente colocou de novo O controle de tração Caralho 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 Mano Mano Perdi por um para-choque Mano Essa foi top Épica 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 Essa foi épica Tomar no cu Robins Que corrida que você fez Mano Épica Alつ Épica Épica Ai Épica Épica Só que aqueceu demais, agora o meu medo é se eu vou conseguir passar essa potência pro chão. Puta galera, agora eu falo pra vocês, eu tô com medo da porra, por causa que eu vi que cantou pneu demais, se bem que aqui ele tá preparado, então eu vou dar uma extração, mas se eu derrapar, qualquer piscada que eu der, o Hobbes vai pular na frente, o carro dele é muito mais forte e ele pilota bem pra caralho. Cagão, sem exceção. Vamos arriscar, né? Senão eu vou com outra extração de novo, mas eu acho que é melhor sem. Vou até falar de aproveitar que tá com o tempo, que tá arrumando o carro na frente. O carro tá com a suspensão original, então na hora que acelera ela levanta, quando a suspensão tá original ela faz, imagina que o carro tá aqui ó, aí acelera e faz vum, nesse vum. Porque ele levanta a frente, não tem pressão suficiente pra grudar o carro no chão, e aí eu perco a tração, e aí o controle de tração travava. Ou vai derrapar demais, é isso que a gente vai descobrir Eu preciso logo colocar as molas, velho, pra diminuir isso O Rob está pronto aqui Fechar o vidro dessa vez Tomara que com o aquecimento ajude um pouco Tá do lado, tá do lado, tá do lado Será que o cadeirante mais rápido do Brasil Deu ou essa? Veremos a seguir Caralho, caralho Não é possível, velho Vai tomar no cu Que corrida foi essa? Mano Essa foi louca Mano, que tesão, valeu Agora eu preciso ver meu tempo pra ver se compensou mesmo Andar com o controle de tração desligado Porque não sei se vocês viram Deve ter percebido Que o meu carro, ele saiu muito Então eu fiquei segurando, lambendo o carro no chão Tentando controlar ele E aí teve um... Teve muita perda ali Eu acho que controle de tração Ajudaria caso eu estivesse Do jeito que eu tô, quer dizer Se eu estivesse já com a suspensão e tal O controle de tração atrapalharia Mas vamos ver o tempo pra poder confirmar se eu falei baboseira ou não Rapaziada, tomei bem com o Camaro Meu, ele é o terceiro por um para-choque Mas foi muita capacidade Mas o que acontece? É... Como eu disse um pouquinho antes agora É... Antes agora, tô bem, né? O adrenalinado no corpo Eu... Tava perdendo muito Por causa do controle de tração Ele tava travando muito o motor Então eu quis desligar o controle de tração E ver se é a melhor A diferença é que eu devia ter testado isso antes E não deu tempo Então eu... Quando eu olhei agora Eu vi meus tempos Se eu tivesse com o controle de tração Eu teria ganhado do Camaro Mas não foi isso que aconteceu Desculpa de perdedor Perdi mesmo O... O... Ele acabou errando Algumas marchas Então... É... O Beto também é piloto de drift Ele foi pra arrancada Que é totalmente ao contrário Tem que ter gripe Ele... No drift você tem que perder gripe Enfim O carro foi bem pra caramba Gostei pra caramba dos rachas É... O Polo me assustou O Jetta me assustou O Camaro... Mano... Que vacilo Eu podia ter ganhado Mas o nome disso é falta de experiência É uma coisa que eu tenho que adquirir Tem muito, muito a melhorar Eu sou novatão Sou burrão Correndo mesmo Não tenho medo Nem vergonha de assumir É... Que eu tenho que melhorar Um absurdo em muitos aspectos ainda E a primeira coisa que eu vou fazer agora É trocar a suspensão do carro Porque não dá pra correr com essa suspensão E... É isso aí Tô melhor que você tenha gostado do vídeo Me ajuda a... Se inscreva... Se inscreva... Mano... A tarinarina tá tanto Que eu não consigo falar Mas é isso aí Já se inscreve no canal Deixa o seu... Likezinho maroto Tamo junto Um beijo Tetra E é nóis Te deixa com o emostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil Música Música Música